Olá amigos, como vão? Espero que estejam bem. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Era Uma Vez, essa nossa lista de vídeos em que tratamos de conflitos jurídicos reais e que nos dão ensejo para uma melhor compreensão acerca de como os tribunais e o judiciário em geral têm solucionado determinadas controvérsias. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o caso de um sujeito que foi condenado a indenizar um árbitro de futebol por tê-lo chamado de ladrão. Na verdade ele não usou exatamente a expressão ladrão, ele mencionou que esse árbitro estaria em uma lista dentre outros que teriam surrupiado o time dele. Eu acredito que você vai conhecer sim os envolvidos nesse conflito. Vamos juntos! Era Uma Vez Carlos Eugênio Simo, aquele famoso árbitro do futebol brasileiro que já apitou partidas dos Jogos Olímpicos, das eliminatórias da Copa do Mundo, da própria Copa do Mundo, da Libertadores da América, do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil. Inclusive na Copa do Brasil teve a oportunidade de prejudicar o Galo com um erro lastimável, grotesco, que acabou resultando na desclassificação do time e que depois ele reconheceu que foi um erro dos piores. Mas a despeito dos erros cometidos em diversas das partidas que apitou, pode-se dizer que o Simo teve uma carreira de sucesso na arbitragem nacional. Ele se aposentou em 2010 e desde então tem atuado como jornalista no papel de comentarista de arbitragem, se não me engano, daquele canal da TV a cabo, Fox Sports Brasil. E sobre essa mudança, se me permitem, eu acho que ele é muito melhor comentarista do que foi árbitro, assim como seria muito melhor qualquer outra coisa que fizesse do que foi árbitro. Dito isso, eu não estou aqui para dizer que vida de juiz seja fácil, não. Pelo contrário, eu acho que é bastante difícil. Mas a verdade é que os árbitros erram, prejudicam os times, cometem os piores equívocos que você possa imaginar e beneficiam alguns times com mais regularidade do que outros. Mas são pouco ou quase nada responsabilizados por isso. Pensem junto comigo isso aqui. Quando um time faz o maior esforço, o maior investimento com a compra de jogadores, salários de atletas, técnico e é desclassificado por um erro de arbitragem, um erro que tem influído no resultado, às vezes até no resultado do campeonato, será que o árbitro vai pagar esse prejuízo econômico que decorreu do seu erro? Não vai. A comissão de arbitragem vai responder por isso? A CBF vai responder por isso? Não. Não vão. São todos irresponsáveis em relação aos erros que praticam no campo da arbitragem. Agora, se por um lado eles não respondem com seus patrimônios pelos danos que causam, por outro lado, acabam expostos à crítica pública. E é algo que, em relação aos árbitros, acaba equilibrando um pouco as coisas. Ao menos um pouco. É o modo pelo qual, na nossa sociedade, os árbitros pagam, entre aspas, pelos seus erros. Eu considero, inclusive, que alguns adjetivos mais duros sejam aceitáveis, críticas aceitáveis e legítimas à arbitragem justamente por isso. Por exemplo, dizer que um juiz seja ladrão não quer dizer que o mesmo seja efetivamente desonesto. Significa apenas afirmar que a sua arbitragem prejudica o bom andamento da partida. Às vezes, possivelmente, beneficiando uma equipe em detrimento da outra. Não necessariamente, porque pode também atrapalhar todo mundo. O juiz ladrão não é aquele que comete crime de furto, crime de roubo. É aquele que apita mal. É isso que as palavras significam. E por apitar mal e prejudicar as equipes, é que o Carlos Eugênio Simo foi chamado, em diversos estádios do país, de ladrão. E outras coisas mais não tão aceitáveis assim. E também já foi criticado pela imprensa internacional, pela imprensa nacional e mencionado em obras literárias, de modo não muito elogioso. É justamente disso que trata a história de hoje. De um livro em que o Simon acabou mencionado, de modo que ele não gostou. Era uma vez Eduardo Romulo Bueno, também conhecido como Peninha. É um torcedor jornalista com formação, ou melhor, jornalista de formação, e que é autor de uma série de livros de conteúdo histórico. Para dizer a verdade para vocês, eu, entre aspas, conheci o Peninha, primeiro por um de seus livros. É um livro chamado, acho que, Náufragos Traficantes e Degredados. Só depois é que eu fui saber de quem se tratava. Hoje, se você tiver alguma curiosidade, ele pode ser encontrado em um canal, aqui no YouTube mesmo, o canal chama Buenas Ideias. Bom, olha só, o Eduardo Bueno, dentre as obras, escreveu um livro chamado Grêmio, Nada Pode Ser Maior. Eu, particularmente, acho que pode. É um livro que conta a história do Grêmio Futebol, Grêmio Futebol, eu acho, Grêmio Futebol Porto Alegrense, sob a perspectiva de um torcedor, que ele é, um torcedor apaixonado. E nesse livro há, ou havia, melhor dizendo, porque o judiciário mandou tirar, uma passagem em que o Simon era mencionado. E era mencionado em um arrolamento de árbitros que já teriam prejudicado o Grêmio em alguma oportunidade. A literalidade do texto mencionava uma vasta e infame estirpe de juízes que surrupiaram o Grêmio ao longo dos últimos 100 anos, entre os quais seria lícito incluir, e aí ele apresenta uma lista de árbitros, ao final da qual aparece a menção ao nome de Carlos Simon. Foi contra essa menção ao seu nome e à sua trajetória que o Simon propôs uma ação de indenização por danos morais e a imagem, com um pedido de antecipação de tutela na época para retirar o livro de circulação, contra o Eduardo Bueno e contra a Edioro Publicações S.A., que é a editora do livro. A ação tramitou, em primeira instância, na 13ª Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre e depois foi objeto de apelação, que acabou sendo julgada pela 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ou seja, o tribunal daquele estado. O caso até chegou ao STJ, mas não no que tange ao mérito. Só uma discussão sobre o cabimento de embargos infringentes, que no final entenderam que era cabível, mas que não mudou em nada a decisão final. Pois bem, o livro foi publicado em 2005 e a ação foi proposta em 2006. E o que o autor pediu, o Simon, foi que as futuras reimpressões ou edições do livro não trouxessem mais a menção que apareceu ao seu nome na edição original e que os réus fossem condenados ao pagamento de uma indenização por danos morais e por danos à imagem do Carlos Eugênio Simon, tal como já havia sido mencionado. A Ediouro se defendeu, alegando que o texto não traria qualquer ofensa ilícita, pois o que faria é apenas reproduzir aquilo que é comum, um tipo de comentário que é o básico no futebol e que se repete a todo o tempo, incontáveis vezes, nos campos e estádios de futebol. Alegou, portanto, que não haveria ilicitude em dizer que um árbitro surrupiou o time. O Eduardo Bueno, por sua vez, reafirmou que a menção não seria algo ilícito, mas apostou muito na sua defesa na alegação de que a responsabilidade seria da editora. Segundo ele, o que ele teria feito foi só entregar uma obra que lhe teria sido encomendada. Em linguagem não técnica, ambos os réus disseram que não cometeram ilicitude, mas também que se houvesse responsabilidade, quem deveria ser responsabilizado seria o outro. Eduardo com o dedo de seta para a editora e a editora com o dedo de seta para o Eduardo. Foi isso que eles usaram de argumento na defesa. Em primeira instância, a juíza senhora Nara Helena Soares, se não me engano, sentenciou condenando os dois réus solidariamente ao pagamento de R$ 11.600,00, e alguma coisa, se não me engano, vou pôr o valor aqui, ao autor como indenização pelos danos sofridos, pelos danos morais, com fundamento na súmula 221 do STJ. Mas responsabilizados pelo quê? Por terem escrito e a outra publicado um livro dizendo que o árbitro surrupiou? Mas isso não é o normal? Não é o que todo mundo diz no campo? Não é socialmente aceitável isso, não? Nós vamos então condenar todo mundo que chamar a juiz de ladrão a partir de agora? Pois bem, quanto a isso, o que se deu foi a diferenciação entre aquilo que é dito daquilo que é escrito. Basicamente, utilizou-se a racionalidade daquele brocardo latino, o erba, volant, scripta, manent, que pode ser entendido assim numa tradução não literal como significando as palavras voam, mas o que está escrito é o que permanece. Em outras palavras, tanto a juíza quanto o tribunal consideraram que o texto escrito em uma obra literária não poderia reproduzir aquilo que é socialmente aceitável, porém nos estádios. Vejo vocês chegaram a dizer expressamente que não se estaria proibindo a crítica à atuação dos árbitros. Segundo a sentença, nada impediria que você dissesse que a partida teria sido mal apitada, porém, a juíza disse que as palavras deveriam ser essas e não expressões como surrupiar, roubar, etc. Olha, eu já fui assim. Assim como os magistrados que julgaram esse caso, eu já pensei que determinar o modo como as ideias devessem ser expressadas não seria cercear a liberdade de expressão. Por exemplo, eu te deixo me chamar de feio, desde que você não use essa palavra. Diga que eu sou só um pouco mais bonito do que bater na mãe. Use outras palavras. Mas feio, você não pode, essa palavra você não pode dizer. Ora, hoje eu já superei esse entendimento. Eu percebi, não sem algum esforço, que o direito à liberdade de expressão também inclui a forma, também inclui o modo como a expressão do pensamento se dá. E isso é muito importante para garantir a liberdade de expressão. Mas, nesse caso, o judiciário do Rio Grande do Sul não entendeu assim. Os julgadores, embora tenham reconhecido que o trabalho do hábito de futebol está exposto ao público, sujeito ao escrutínio geral, decidiram que não seria admissível a acusação em um relato histórico, quer dizer, o fato de estar num livro distante do campo e do momento também em que a partida aconteceu, portanto, já com os ânimos acalmados, o judiciário entendeu que, aí, nesse caso, não seria lícito usar essas expressões. Em suma, o acórdão indicou que xingar o árbitro em campo ou no calor da partida, isso você pode. Agora, fazer-lhe uma obra escrita após o ocorrido, aí não. Nesse caso, a crítica deve se dar com o maior cuidado na escolha das palavras para que não se macule a honra, a autoestima de quem, porventura, tenha sido mencionado. E foi isso que aconteceu. Foi isso o que se decidiu. O tribunal manteve a decisão de primeira instância, mas aumentou o valor da condenação à indenização por danos, que no final ficou estabelecido em 30 mil reais com correção monetária, atualização e também o pagamento de honorários advocatícios. Se você comprar o livro hoje, não vai encontrar a menção ao nome desse grande árbitro que foi o Carlos Simon. nós, atleticanos, nós do Galo, nem precisamos de livro nenhum, não, porque nós temos as nossas próprias lembranças do que nós já passamos na mão do Carlos Eugênio Simon, que errou muito e prejudicou bastante o Galo e nunca pagou por isso. Nunca foi responsabilizado pelos danos que causou. e o Calil, como grande presidente do Galo que foi, jogou isso na cara do Simon, quando ele teve a oportunidade em uma entrevista que ele deu para a Fox Sports Brasil. Aquilo que o Peninha não pôde registrar, o Calil nos fez esse favor de não deixar esquecer. Qual é o papel agora da presidência e da diretoria do Atlético? Vai vender alguns jogadores ou não? Não, não, é aquela história. Primeiro, né, Simon, eu me esqueci daquele Atlético Batafogo Maracanã, não, tá? Nem eu. Então tá bom. Acho que não me esquece. É, só para te falar que aquilo ali é Atlético. Não esquece aquilo, Mas tem mais de 30 jogos no Atlético, presidente. Aqui dentro, muita aula. Eu vou, eu vou, eu vou ver se você deu uma roubadinha para nós. e é isso, amigos. O que aprendemos com essa decisão é aquilo que os romanos já sabiam. Werba, Wallet, Scripta, Manet. E aqui é Galo. Grande abraço, obrigado pela atenção e até a próxima.